Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela e tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Um mar de veículos indo e vindo todos os dias pelas estradas, ruas e avenidas das grandes metrópoles. E nós, mergulhados nesse ritmo frenético de vai e vem, onde acontece de tudo. Estresse, brigas, acidentes, desrespeito, atropelamento, infrações de trânsito. Hoje em dia nós temos regras bem definidas, mas mesmo assim, muitas vezes elas são ignoradas. Antigamente, nem mesmo os princípios fundamentais da boa convivência no trânsito eram imaginados. No Brasil, isso só aconteceu na década de 40. Música Um mundo moderno emergindo. Revoluções sociais e a revolução industrial colaboraram para o crescimento da população e desenvolvimento das cidades. Música Muitas vezes as distâncias entre os centros comerciais dificultavam as negociações no livre mercado. Surgiu aí a necessidade de um avanço. Criar meios de transporte para que estas distâncias fossem superadas. Os negócios eram realizados com pessoas próximas. Os animais eram utilizados como meio de transporte. E locais, ainda que distantes, poderiam ser atendidos pelos negociantes. Somente no século XIX, no ano de 1886, foi criado o primeiro automóvel. Música A partir daí, uma nova relação surgia. As ruas eram utilizadas por pessoas, veículos e animais. Isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. E não havia regras, tornando essa convivência complicada. Em janeiro de 1941, 55 anos depois da criação do automóvel, surgiu a preocupação de criar um Código Nacional que regulamentasse o convívio dos meios de transporte e pedestres. Oito meses depois, um novo decreto de lei criou o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, subordinado ao Ministério da Justiça e os Conselhos Regionais de Trânsito nas capitais dos estados. 25 anos depois, em setembro de 1966, foi criada a Lei 5.108, que deu vida ao segundo Código Nacional de Trânsito. Foi um código feito por um pequeno grupo, numa época em que o Brasil tinha, lamentavelmente, deixado a democracia na geladeira. Então, nós tivemos uma lei que foi dada de cima para baixo e que, entre outras questões ruins, ela simplesmente ignorou a participação dos órgãos municipais. E olha que, em 1966, nós já tínhamos mais gente morando nas cidades do que morando em área rural. Então, essa foi uma falha dele, a não participação do município. Ela tem sanções administrativas para o descumprimento, exige requisitos procedimentais e materiais para que a pessoa possa utilizar e possa conduzir esse veículo, tanto em relação a quem conduz como aos passageiros. regulamenta como o Estado intervém, criando órgãos ou discriminando competências dos respectivos órgãos de trânsito, mas já também, nesse viés, sanção, direitos humanos, proteção e garantia dos seres humanos. Ao longo de sete décadas, o Brasil passou por transformações na sua estrutura urbana, o que levou o trânsito a ganhar projeção nacional em termos de importância para a vida social nas grandes cidades. No século passado, os chamados motorneiros, que transportavam passageiros, eram considerados legalmente os senhores da velocidade. Mas, com o passar dos anos e a evolução dos meios de transporte, milhões de condutores habilitados no país foram surgindo. O código de 66 trazia 130 artigos com definições, regras e orientações a motoristas e pedestres. Mas, pouco se falava em segurança. O uso do cinto, por exemplo, ainda não era citado no código. Você entrava no carro, sentava no carro, pegava, ligava o carro e ia embora. Não tinha o compromisso de observar, inclusive, quem está andando de carona com você ou quem está atrás. Carlos começou a dirigir em 1978. Na época, vigorava o código de 66. Ele lembra que, para tirar a habilitação, o processo era simples e sem burocracia. Era avaliado por vários instrutores e eu sei que era para eu conseguir colocar o carro na vaga. Apenas isso. E eu fui para frente, voltei, fui, voltei, fui, voltei e consegui colocar o carro. Passei. Com o desenvolvimento industrial do século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, o carro tornou-se um objeto de consumo e possuir um automóvel particular era símbolo de status social. Naquela época, a segurança não era vista como prioridade e os números de acidentes no trânsito só cresciam. Um carro potente, a pouca experiência como motorista e a falta de preocupação com a segurança colaboraram para que Carlos sofresse um acidente em 1979. Aí o carro rodou pior e eu acabei batendo de frente com uma rocha. O carro dobrou ao meio, mas eu saí ileso, mesmo sem usar cinto. E, ao mesmo tempo, eu acho que a minha força toda me fez quebrar o volante, mas também não me atingiu. Nós temos veículos possantes, veículos modernos que se modernizam, velocidades maiores, mas as nossas estradas, em sua grande maioria, permanecem. Então, esses dois pilares, a falta de responsabilidade. Eu digo falta de responsabilidade, talvez um critério de autodeterminação, o ser humano com autodeterminação consciente. Esse aumento do número da tecnologia, o excesso de velocidade, é cotejado com a falta de infraestrutura. Esses três pilares acarretam um aumento expressivo da violência no trânsito. Os acidentes de trânsito surgem, então, como um importante problema social e de saúde, podendo ser considerado uma grave epidemia do século XX. O trânsito no Brasil, por exemplo, era considerado como um dos piores e mais perigosos do mundo. Em 1997, houve mais de 38 mil mortos e 460 mil feridos, num total de 2 milhões e 100 mil acidentes de trânsito, sendo uma das principais causas de óbito no país e representando um grave problema de saúde pública, não só pelas perdas de vidas e pelas sequelas, mas também pelos custos diretos e indiretos que causavam um importante ônus para a sociedade. Começava a busca por soluções para este problema. E isso, então, faz com que o Estado intervenha de uma forma mais dura, mais efetiva, mais eficaz no campo normativo. De acordo com especialistas, com o surgimento de uma nova visão do trânsito e suas necessidades, ao longo dos anos fez-se necessária também uma evolução nas legislações, que passaram a priorizar a segurança de motoristas e pedestres. A preocupação de um e de outro, aí eles têm um ato em comum, que é a preservação da vida. Isso aí é vital. o selênio dos dois códigos, essa preocupação fica evidente, a preservação da vida. O que foi acrescentar, em 1993, a questão agora com o meio ambiente, com a poluição sonora, com a poluição ambiental, que são questões que não estavam, vamos dizer assim, no âmbito do código de 1966. Então, essa é uma outra mudança com relação ao código de 1997. É um outro avanço que se teve. olhar a questão do trânsito como um todo. A casa própria é o sonho de muita gente, mas que nem sempre se realiza. O atraso na entrega de imóvel comprado na planta tem índices alarmantes. Mais de 90% dos proprietários só recebem as chaves depois do prazo. Descumprir com a data de entrega estabelecida no contrato garante ao consumidor o reembolso imediato, integral e corrigido do valor pago. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Uma terra de ninguém onde cada motorista seguia sua própria conduta. Com o aumento da frota de automóveis das ruas, a situação ficou insustentável. Era preciso dar rumo a essa história com leis mais rígidas. Foi então que surgiu o Código de Trânsito Brasileiro, com base na Constituição de 88. Utilizar o cinto de segurança, dar seta e fazer manobras são conteúdos básicos da aula de direção. E o grande responsável pela exigência de maior rigor na hora de tirar a habilitação é o novo Código de Trânsito Brasileiro, que foi criado em setembro de 1997 com o objetivo de oferecer mais segurança nas vias do país. Esse aí fazendo aula é o Diogo. Ele tem 19 anos, um a mais que o Código de Trânsito, que entrou na maioridade no último mês. Hoje ele se prepara para se juntar aos mais de 60 milhões de motoristas de todo o país. O jovem lembra que cresceu conhecendo a legislação, mas já viveu situações em que a segurança não era prioridade. Eu estou no carro e a pessoa, em vez de cobrar o cinto de segurança pela segurança, não cobra por medo de levar alguma multa. Segundo esse especialista em trânsito, pensamentos assim podem custar a vida de muitos motoristas. A parte mais sensível do ser humano ainda é o bolso. Então, mexendo no bolso do cidadão, ele vai pensar duas vezes. Porém, não deveria. Deveria ser a consciência. Porque um cidadão consciente de que dirigir com segurança ele vai promover um trânsito mais tranquilo, ou seja, ele vai deixar de promover riscos. Isso sim seria interessante. O Código de Trânsito Brasileiro é considerado como um dos mais avançados do mundo. Mostrou-se muitas melhorias, como o respeito à faixa de pedestres, a intensificação das regras para o uso de capacete, a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança e a aplicação da Lei C. Outra grande inovação foi a inclusão de punições mais rigorosas aos motoristas. A legislação trouxe quatro categorias de infrações. Leve, média, grave e gravíssima. Cada uma corresponde a um número de pontos que vão sendo somados no documento do condutor. Quando as infrações chegam a 20 pontos, o motorista tem a carteira de habilitação apreendida por um período que pode variar de um mês a um ano e ele é obrigado a fazer o curso de reciclagem. Muito do que tem hoje no Código de Trânsito Brasileiro existia no Código anterior. Porém, como é uma nova lei, uma nova roupagem, as pessoas começam a ficar um pouco mais cuidadosas em relação a promover risco de segurança no trânsito ou não. A parte também da publicidade da nova lei faz com que as pessoas comecem a relembrar conceitos também para evitar acidentes. São infrações graves. Não usar o cinto de segurança, ultrapassar pelo acostamento e estacionar em fila dupla, por exemplo. Nesses casos, a lei prevê multa e retenção do veículo. Transitar com velocidade acima de 20% da máxima permitida, deixar de prestar socorro às vítimas de acidentes, não dar preferência aos pedestres na faixa e dirigir embriagado são exemplos de infrações gravíssimas que prevêem multa, suspensão do direito de dirigir e detenção de seis meses a três anos. A cada ano, cerca de 45 mil pessoas morrem nas pistas do país. E os acidentes envolvendo motos já são a principal causa de ocorrências de trânsito, ultrapassando os atropelamentos de pedestres. E a quantidade de motos desse tempo para cá só tem aumentado. Então a gente fica preocupado dessa quantidade de motos e não só as motos, também como os acidentes. Muitos acidentes, todos os dias no Brasil, por que tem acidente? Porque eles não estão preparados para andar de moto. O Código de Trânsito Brasileiro é claro. É proibido andar com a viseira levantada. Mas aqui, esses motociclistas motociclistas são apenas alunos e já cometem essa infração. Quando perguntam o motivo da falta de proteção, eles tentam se explicar. Na verdade, primeiro dia. Que até para pegar melhor o jeito da moto, ter uma melhor visibilidade. Não tem problema não, mas no dia é obrigatório, eu sei sim. Mas é obrigatório também quando você for motociclista, né? Você vai lembrar? Eu acho que sim, né? É pra ser, né? Não sei se eu vou lembrar. O instrutor justifica o porquê dos alunos não utilizarem corretamente o item de segurança. Porque o aluno pegar duas horas com a viseira baixa, ele não aguenta. Ninguém aguenta. Para o presidente do sindicato dos motociclistas, é preciso ter uma fiscalização mais rigorosa dos órgãos públicos nas autoescolas, para que os alunos aprendam de maneira correta a dirigir. Tem que ter uma fiscalização em cima da autoescola, da parte do DETRAN, que é o órgão responsável, para esse aluno não ficar reprovando, porque quanto mais ele reprova, ele vai gastar muito mais para tirar a carteira e não vai aprender. Ele tem que aprender de uma maneira certa, aprender uma vez. O Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, já está tomando medidas para tentar reduzir o número de vítimas que têm a vida interrompida no asfalto. No caso de automóveis, ônibus, caminhões, está mais avançado. Hoje nós dispomos de simuladores que permitem o cidadão vivenciar situações extremas, porque ele não tem oportunidade em uma aula normal. É impossível você imaginar alguém, um aprendizado, simular um pneu furado, uma fechada, um buraco, ou coisa do tipo. A mesma preocupação cabe também à questão da moto. Nós entendemos que quanto mais nós investimos no estudo e nas aulas simuladas, nós vamos ter um condutor melhor habilitado. No caso específico que você citou, é importante que os nossos instrutores sejam mais rígidos, porque o que o cidadão vai encontrar depois da sua habilitação é a vida real. E a vida real vai exigir deles, com certeza, que aqueles cuidados com a vida sejam essenciais. Então, a sua forma de se locomover, o uso dos equipamentos de proteção individual são fundamentais. Não é só a viseira, o capacete, todo o sistema que foi colocado para reduzir ou amenizar a gravidade do acidente por conta do condutor. O Estado tem que estar presente, o Estado tem que estar atuando, o Estado tem que estar cobrando as situações previstas na nova lei. Se o Estado não estiver presente, a coisa começa a cair em desúdio. o Estado tem que ter atuando, o plano de saúde não pode ser uma dor de cabeça para os segurados. Adiamento de consultas e cirurgias já marcadas, reajustes indevidos, recusa de cobertura, descredenciamento de prestadores de serviços e erro médico são algumas situações enfrentadas O plano de saúde deve garantir o acesso do cliente aos serviços e procedimentos obrigatórios Procure sempre mais informações sobre os seus direitos Dignidade e respeito, direitos do consumidor Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania O Código de Trânsito Brasileiro atingiu a maioridade e tem 18 anos Apesar disso, muitos artigos ainda são pouco conhecidos Alguns passaram por mudanças e regulamentações ao longo da vigência Além disso, a lei deixa brechas que dão margem a erros nas autuações de trânsito e ainda causam polêmica Aprender na rua E também pelo computador Com treino de 5 horas neste simulador de direção veicular Que é igual a um veículo normal E reúne o maior número possível de situações para o motorista A determinação havia sido feita pelo Conselho Nacional de Trânsito por meio da resolução número 543 E deveria ter se tornado obrigatório para a categoria B em 2013 Após as autoescolas terem tido um prazo para adquirir ou alugar o equipamento Mas a data de validade foi adiada Até que em junho de 2014, o CONTRAN decidiu que o uso do aparelho na formação de novos motoristas seria opcional Eu adquiri antes de toda discussão de regulamentação de uso obrigatório ou não do simulador Era uma ferramenta que eu vi e deslumbrei a possibilidade de poder influenciar na formação do condutor Edinaldo investiu 40 mil reais para ter o simulador na autoescola dele em Brasília Sem a obrigatoriedade, o equipamento vai ser utilizado como opção às aulas práticas noturnas Ele apresenta a forma de dirigir para uma pessoa que nunca dirigiu Eu estava dando o exemplo das primeiras aulas que um instrutor dá para o aluno Essas primeiras aulas, primeiro o instrutor tem que apresentar o veículo As funcionalidades e como que opera o equipamento Essa absorção dessas informações aqui no simulador, pelo fato de poder errar sem compromisso É muito mais rápida, muito mais rápida O aluno pode apagar o carro, pode capotar o carro em uma curva Que não tem nenhum efeito na formação dele, a não ser que ele conheça a física do que é um carro de verdade Para o Departamento Nacional de Trânsito, não se pode confundir a não obrigatoriedade do uso do simulador em autoescolas Com a eficácia do equipamento para a formação do motorista O simulador foi trazido para cá porque é uma questão vencedora em todos os países por onde ele passou Existem países que tratam de simulador há mais de 20 anos E eles notaram uma grande diferença a partir do momento que o simulador é implantado Você reduz não só o número de acidentes, como você reduz a gravidade dos acidentes As pessoas estão melhor preparadas, melhor treinadas para o hábito de conduzir Outra mudança do Conselho Nacional de Trânsito que causou polêmica Foi a troca do extintor de incêndios de veículos Se antigamente a preocupação do motorista era com o prazo de validade do extintor Em 2015 a correria foi para a troca dele Com a resolução 333, o CONTRAN, os extintores que ficam embaixo dos bancos dos veículos Deveriam ser trocados pelo modelo ABC Antes da resolução vendi bastante Investiu quanto mais ou menos? 200 mil reais, cerca de 3.500 extintores Quando o CONTRAN prorrogou o prazo para o DETRAN começar a fiscalização Por conta da falta do produto no mercado Francisco aumentou ainda mais o estoque Pediu mais de 3.500 unidades para os fabricantes Só que quando o CONTRAN voltou atrás e suspendeu a obrigatoriedade Francisco teve um prejuízo Vendeu apenas 10 extintores Você fez todo um investimento Você acha que vai conseguir acabar com o estoque? Não Vai ser muito lento Só com aqueles motoristas que tem a consciência realmente de trocar o extintor O vendedor de extintor não concorda com as justificativas do CONTRAN para suspender o uso obrigatório A primeira delas é de que os fabricantes de extintores levariam de 3 a 4 anos para atender a demanda Todo mundo se preparou para atender a demanda Não ia faltar extintor no mercado Porque as fábricas estavam trabalhando em 3 turnos E os investimentos dos distribuidores e das revendas foi grande para poder estocar para atender a demanda Outra justificativa para a suspensão da determinação está baseada nos dados da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva Dos 2 milhões de sinistros de veículos cobertos por seguros 800 tiveram incêndio como causa Desse total, 24 motoristas informaram que utilizaram os extintores O que representa apenas 3% E esses dados levaram o DENATRAN a concluir que as inovações tecnológicas nos veículos resultaram em maior segurança contra incêndio Como por exemplo, o corte automático de combustível em caso de colisão Ah, tem também que a falta de treinamento e despreparo do motorista para o manuseio do extintor geraram mais risco à pessoa do que o próprio veículo Vai prejudicar não só o comerciante, como o fabricante, como o próprio consumidor Porque um extintor pode salvar uma vida, entendeu? Então tem que ser repensado Enquanto isso, a discussão entre os motoristas de vans escolares e os pais que pagam transporte para os filhos É outra Tudo por causa da resolução 541 Que determinou o uso da cadeirinha em vans escolares Para crianças de até 7 anos de idade No transporte escolar, atualmente o uso da cadeirinha não é obrigatório Na van, a criança com até 7 anos e meio vai sentada no banco com o uso do cinto de segurança de duas pontas Mais uma resolução do CONTRAN vai mudar isso A partir do dia 1º de fevereiro de 2016 é obrigatório o uso da cadeirinha nas vans escolares E quem está preocupado com isso é o seu, Nazon, que já atua na área há mais de 20 anos Explica pra gente que preocupação é essa, Nazon? Olha, a nossa preocupação é de não oferecer essa segurança Só que é uma segurança que, como se diz, não tem como nós se adaptar nela Pelos veículos que nós já conduzemos as crianças hoje Que são todos adaptados com o uso do cinto de duas pontas E não tem como nós adaptar uma cadeirinha nesses bancos que já existem hoje É que os encostos dos bancos não são resistentes E nem tem suportes para a instalação de cintos com três pontas Além disso, não existe espaço entre os bancos nem estrutura para colocar bebês conforto Para crianças de até um ano Cadeirinhas com encosto e cinto próprio para crianças entre um e quatro anos E assentos de elevação para crianças entre quatro e sete anos E é justamente essa a preocupação do Luiz Que transporta mais de dez crianças todas as tardes No caso você já tem uma van Você já sabe mais ou menos como é que vai ser o procedimento Para arrumar essa estrutura, para colocar esse cinto de três pontas? Não, isso aí eu não sei não Só sabe que é obrigatório É, porque isso aí que é obrigatório Porque pelos estudos do Inmetro aí O nosso carro não tem estrutura para colocar cinto de três pontas O assoalho não aguenta A estrutura do banco não aguenta Então tem que ser todo um projeto deles lá Da fábrica já para projetar o cinto de três pontas no veículo desse Se para o motorista a pequena Maria Clara de quatro anos está segura na van Para o pai, não é ruim reforçar ainda mais o conforto E a segurança da filha na volta da escola para casa O cinto é um pouco inadequado, né? Porque nem todos os cintos são ajustados para as crianças E a cadeia não A cadeia se adapta mais à segurança de cada criança Você é a favor dessa resolução mesmo? Se a partir de fevereiro pesar um pouquinho no orçamento? Não, completamente Eu sou a favor A gente dá uma apertadinha Mas nada paga a vida da minha filha A vida da minha filha é importante Antes e depois da lei Aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão Os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei Que faz a diferença na vida dos brasileiros E você pode participar Mande uma sugestão para antes e depois da lei Arroba stj.jus.br E não se esqueça A sua participação é muito importante para nós Eu fico por aqui Obrigada pela companhia E até o próximo programa E até o próximo programa